E aí, voltamos com mais... Napoleão! Simbueira, ahn... Só tem canhão aqui, doido. Só tem canhão aqui, mano. A gente vai morrer aqui. Nosso general vai acabar morrendo aqui, doido. Vou colocar todo mundo pra correr aqui. Pra gente chegar rápido ali na frente. Nossa, o canhão tá atirando a gente a queimar roupa. Vamos lá. Eu vou ter que atacar aqui, o canhão aqui. Eu acho que eu consigo metralhar todo mundo aqui desse lado. Então não tem problema. Eu só tenho caçadores aqui nesse exército aqui. São todos... Eita, canhão! Boa, matamos o general inimigo. Vou botar esses caras aqui. Pera aí. Eu não sei como a gente tá ganhando essa... Essa treta aqui. De cavalos aqui. Acho que é uma boa... Recuar com os cavalos agora. Deu tudo certo. Esses caras aqui tão tomando... Tão tomando um monte de tiro nas costas aqui. A glória e a vitória, sr. É pronto para você. Maluco, o fogo cruzado é muito foda, né? Olha isso, cara. O cara não morre. Agora esse cara... Agora essa infantaria aqui já era. Senão eu vou meter cavalo aqui em cima. Aê! Pronto, acabou. Caramba, que demora, cara. Olha a quantidade de tiro, doido. Vitória! Beleza! Eu pensei que a gente fosse perder a cavalaria que a gente usou no começo, mas tá tudo bem. Eu vou liberar. Eu não tenho interesse em tomar essa região pra mim, não. Esse exército aqui vai subir. Aqui em cima a gente tá fazendo uma... O negócio de recrutamento, eu vou ter dois exércitos. E eu não sei se eu fico aqui pra me recuperar, porque tem fazendas. Ou eu venho pra essa província aqui. Pra cá acho que não tem replenish. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui me recuperando. Cadê o outro exército? Aqui a gente vai ter que tretar, hein? Com esse exército pequeno aqui. Vamos lá. Maluco! Maluco! Por que que ele recebe ajuda daquele exército ali gigante? Não faz sentido nenhum ele receber ajuda daquele exército ali. Makes no sense. Será que eu consigo lutar com esse cara? Ah lá, não consigo. Ele recebe ajuda daquele exército. Será que eu entrego pra eles essa província aqui? Venho pra cá me recuperar e entrego pra eles aqui a província dos espanhóis. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou ficar aqui em cima. Vou entregar pra eles essa província aqui. Depois eu luto com eles. É a melhor coisa que a gente faz. Não tem como recrutar coisa boa. Acho que é uma boa entregar pra eles pra nossa vitória ser duas vezes maior aqui. Vamos subir aqui e ver se a gente tem como fazer comércio aqui com a América do Norte. Hum, é nosso. GG. GG, comércio com a América do Norte. Agora a gente ganha uma bela de uma grana aqui nessa região aqui. Acho que não tem mais barco nenhum, né? Tem que fazer mais barco pra poder conseguir grana. Bom, eu vou passar o turno agora. A gente tá ganhando dos franceses, quase expulsando os desgraçados. Vamos lá. Ok. Um espião? O que eu vou fazer com um espião? Deixa eu vir pra cá, vai. Talvez tenha algo pra fazer aqui. I don't know. Aqui em cima... Eu duvido que eu chego aqui, mas vamos lá. Aqui, supply... Olha, aqui é muito bom o suprimento. A gente se recupera muito fácil. Esse exército aqui dele, dos franceses, é praticamente imbatível. Eles não atacaram a gente aqui. Eu vou ter que vir com esse meu exército aqui pra poder atacar os caras ali. Ah, olha o que tá acontecendo aqui. É aqui que tá tendo greve de trabalhadores. Eu vou ter que matar os caras. Vou ter que assassinar uns caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo matar esse cara. Agente executado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Beleza, perdemos o nosso agente aqui. Aí é complicado, né? Como é que faz agora? Tem mais um francês aqui, ó. Enchendo o saco. O exército dos espanhóis aqui não dá conta, porque quebrou tudo aqui. Será que consigo juntar um exército no outro aqui? Acho que não vai rolar. Deixa eu ver. Essa infantaria é ruim. Guerrilla casadores. Eu acho que eu vou querer um desse aqui. Acho que eu vou querer... Deixa eu ver. Vamos lá. O general também. Deixa eu ver. Acho que é uma boa. Pronto, dois generais. Não, dois generais é desperdício. Volta pra lá. Acho que esse exército aqui tá bom. Vou mandar esse cara pra cá. Eu não sei se eu espero esse cara vir pra cá. Esse exército grandão. E peito ele aqui na frente. Ou eu vou pra cima. Acho que eu vou peitar ele aqui na frente. É a melhor coisa que eu faço. Enquanto isso, um exército pequenininho veio pra cá, de francês, pro meio do mato. Eu não sei se eles foram pra lá. Vamos vir aqui e dar uma olhada. Talvez eles estejam aqui. Não, não deu pra ver. Mas eles vieram pra essa região aqui. Vou tacar meu espião pra cá. Pegar eles aqui. Caso eu não consiga pegar eles aqui, eu tento assassinar esses caras aqui. Que tão causando caos aqui na cidade aqui. Ou eu isento de taxas, né? Pronto, isentei de taxas pra não ter problema. Mas a gente vai ter problema com os caras eventualmente. Eu poderia tomar Barcelona. Ou poderia vir pra cá, pra cima, né? Agora eu tô na dúvida. Acho que eu vou vir cá pra cima. Porque... Eu vou ter que ajudar meus aliados aqui. Vamos vir pra cá. Não tem mais o que fazer. Deixa eu ver. Ah, canhão. Ah, esses canhões aqui eu tava mandando pra algum lugar, não tava? Ah, navio, pô. Eu devia ter feito isso no turno passado. Eu ia mandar esses canhões pra cá. Agora que eu me lembrei, eu ia mandar esses canhões pra cá. Esses canhões iam desembarcar aqui nessa cidade, aqui em cima, provavelmente. E é o que a gente vai fazer. Vai levar um tempinho pra gente desembarcar todos eles. Mas a gente consegue. Eu preciso fazer uma construção aqui, deixa eu ver. Vinho, não. Aqui já tá fazendo o que eu queria. Acho que eu vou fazer de suprimento, na moral. Fiquei sem grana. Deixa eu ver o que que falta aqui. Isso aqui é pra recrutar coisa, tipo navio. Acho que eu não vou fazer isso não. Isso aqui é besteira. Infraestrutura por aí, deixa eu ver. Estrada aqui é bom. Essa província é tão grande que precisa de estrada. Vamos lá, vamos passar. Olha. Sabotaram. Uai. Olha essa merda, cara. Olha essa merda que aconteceu aqui. Os caras não saíram junto com o... Agora eles saíram junto com o navio. Que merda, cara. Eu não tinha saído. Maluco. Isso me deixa com raiva. Isso me deixa putasso. Mas beleza. Aqui temos um exército fraquinho. Dá pra juntar três exércitos dos franceses aqui e dar uma surra nos três. É o que dá pra fazer aqui, ó. Pega esse aqui, junta com aquele ali e outro ali em cima. Vou tentar assassinar esse cara aqui. Agente detectado. Aí é foda, né? Ah lá, ganhei mais dinheiro. Maluco. Eu ganhei mais grana por causa do... Do que eu tô fazendo aqui. Meu reconhecimento militar. Tá. Os franceses vieram pra cá, hein. Vamos vir aqui. Os caras vieram atacar aqui. Eles estão aqui no meio do mato. Eu vou ter que tomar muito cuidado com esses malucos aqui. Vamos lá. A gente tem que acabar com esse exército principal deles aqui. Então a gente vai tomar aquela surra bem dada, né? A gente vai tomar aquela surra bem dada no lombo. Fuzileiros espanhóis. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cara, esses aqui são muito fracos, velho. Eu vou ter que enfrentar esse maluco com o meu exército mais poderoso. Não vai poder... Não vai poder sobrar nada. Esses aqui eu não vou botar pra lutar, não. Vou botar pra vir pra cá. Pra cidade. Fica aqui perto. Não, cacete. Ah, velho. Fui interceptado. Porra. Deu merda. O que eu queria fazer já era. Agora deu certo. Eu ataquei. Com esse exército aqui eu dou conta. Esse exército aqui eu consigo dar conta de matar o cara. Vamos salvar. Lembrando que o problema são os canhões, né? Doze livros. Meu Deus. Olha os canhões dos franceses, cara. Complicado. Vamos lá. E... Sim, bora. Eu vou tá mandando os caras pra cá pra frente, né? Pra gente ter aquela batalha. Mas aqui no canto... Aqui no canto nós temos probleminhas. Temos canhõezinhos aqui. Eu vou ter que matar esses draguns aqui. Se a gente não matar esses draguns aqui, a gente vai ter problema. Ainda bem que eu tenho esses... Esses soldados aqui que são muito bons. Os canhões estão tudo acertando essa região aqui, ó. Os disparos não estão pegando na gente. De verdade. Nossa senhora, cara. Cara, eu vou ter que mandar esses canhões pra cima. Esses cavalos pra cima. Não vai rolar... Não vai rolar ficar com esses cavalos aqui à toa, não. Maluco! O relevo tá ajudando a gente um pouco, né? Mas e aqui? Como é que fica? Aqui a gente tem que chegar perto pra meter tiro. Eu tenho que exterminar essa cavalaria de draguns aqui. Não pode ter cavalaria aqui enchendo o saco. Estado maior! A la ordem! Ih, tá morrendo tudo! Caramba! Não tem mais cavalaria! GG! Não tem mais cavalaria inimiga aqui. É nosso. O general é maluco, cara. O general foi na frente. Pera aí. Agora vai todo mundo pra cá. Eu vou mandar os cavalos pra cá. Sim, senhor! Esse general aqui tá arregaçando aqui. Maluco! Esses aqui eu vou flanquear. Porque senão a gente vai acabar matando nossos amiguinhos aqui. Ah, cara! Vou pegar esses caras pelas costas. Meteram um tiro no general, cara. Beleza, a cavalaria tá chegando aqui por trás. A gente tá rompendo as fileiras inimigas aqui. O que, doido? Pera, qual general morreu? Ah tá, o general dali. Ha, ha, ha. O general que morreu foi o general dos guerrilheiros, não foi o general... Não foi o general principal, né? Acabou. GG, é nosso. Derrotamos o exército francês da região. Matamos o general inimigo. Caramba! É nosso. Acabamos com os caras. A gente tá a um passo de zerar a campanha agora. A gente tá literalmente a um passo de zerar a campanha. Basta a gente atacar agora. Eu vou tá mandando esse exército aqui pra cá, pra baixo. Pra Barcelona. E esse exército aqui principal vai tá subindo aqui. Eu vou tá tomando a região daqui de cima. Falta pouquinho pra zerar agora. Deixa eu ver aqui. Ahn... Não, eu tenho uns canhões aqui que eu preciso, doido. Na real, esquece esses caras aqui. Eu quero canhão. Canhão é que eu vou usar contra a cidade dos inimigos ali. Construções. Vou construir algo bom aqui. Deixa eu ver. Infraestrutura. Estrada. Não, aqui não. Aqui é ruim. Tem que melhorar a infraestrutura daqui da frente. Pronto. Batalha feita. Inimigos humilhados. Humilhados. Não tem onde esconder a cara. Aqui em cima eu não sei se dá pra tomar dos mercenários aqui. Dos guerrilheiros aqui. Talvez dê pra tomar Santander deles aqui. Ou talvez eu deva mandar esse exército aqui pra cá, né? Vamos pra cá. Vamos pra cá enquanto esse exército fica aqui se preparando pra atacar... A capital dos inimigos aqui. Deixa eu ver os agentes, cara. Tem uns agentes espalhados. Meio... Meio sem mexer, né? Tem um espião aqui que tá indo pra cá. Deixa eu me infiltrar aqui. Nossa! Olha a quantidade de francês que tem aqui, cara. Vou ter que assassinar todo mundo aqui, cara. Pra valer a pena. Olha isso, cara. A quantidade de inimigo francês aqui. A gente... Ah, meu Deus do céu. Eu vou me infiltrar aqui. Cara, tem muito francês aqui, doido, nesse lugar. Por isso que revolta. Olha a quantidade. Por isso que dá revolta aqui. Eu vou ter que pegar os meus... É... Agitadores e fazer duelar. É o jeito. Deixa eu ver aqui. Provocador. Eu vou mandar pra cá. Vou mandar vir pra cá. Deixa eu ver se tem mais provocador. Vou mandar vir pra cá. Caramba, doido. Só tem... Só tem provocador aqui. Vou mandar todo mundo vir pra cá, pra essa cidade aqui. Agora esse aqui vem cá pra cima, pra assassinar. Seja lá quem tiver aqui. Esse outro aqui vem também. Beleza. Vou só passar o turno agora. Mais um agente recrutado. Mas eu não vou querer. Mesmo assim, eu vou mandar pra cá, vai. Ah... Ah, eleições. Olha só. Tivemos eleições. Secretário de guerra. Secretário Naval... É. Secretário Naval teve... Um aumento no custo de guerra. Continua igual. Ah... O resto aqui do comércio ficou bom. Eu não sabia que tinham... Iam ter eleições. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Ministros. Teve eleições no turno passado. Beleza. A gente tá... A gente tá bem. A gente tá bem aqui em questão de... Institucionalidade. Não tá tendo nenhuma crise. Vamos levar esses navios pra cá. Olha isso aqui, doido. Olha esse exército francês gigantesco aqui. Complicada a situação, né? Aí vocês complicam a gente, França. Porra, velho. Eu vou ter que pegar um pessoal aqui. Esse aqui eu vou ter que mandar pra cá. Não tem como. Se esse aqui não vier pra cá, destruir os franceses logo, logo. Eles descem e acabam com a gente. Olha esse exército aqui, mano. Gigantesco. Vindo de Barcelona. Aqui eu vou ter que tomar essa região aqui pra mim. Vai ser minha. A gente vai ter que invadir por aqui. Vai demorar... Vai demorar uns turnos pra gente chegar aqui. Ainda bem que a gente tem... Ainda dois turnos pra receber os canhões, né? Que é o que a gente vai usar. Agora, como a gente vai se defender desses franceses aqui? Eu não sei, cara. Os espanhóis estão vindo pra cá. O exército deles é ruim. Será que algum assassino meu consegue atrasar o exército dos caras? Vamos vir aqui. Eu vou tentar fazer isso com o tempo. Talvez eu faça um prédio militar aqui. Vou fazer isso aqui. Vou fazer uma drill school aqui pra gente ter... Como fazer um exército contra os caras. Caso precise, né? Fazenda. Eu vou me recuperar mais aqui. E os caras estão vindo pra cá. Eu acho que eu consigo me defender. Não tenho por que me preocupar tanto, não. Vou recrutar uns cavalos aqui. E isso é o suficiente pra gente ter... Ter como se defender. Pera aí. Menos um. Aí, um fuzileiro. Pronto. Fuzileiro e cavalos. Os espanhóis vão dar conta. Deixa eu vir aqui em Barcelona. No porto de Barcelona. Pronto. Ó, tem uma pequena frota aqui, ó. Vou tampar essa frota aqui. Eles não vão conseguir sair daqui. Esses caras aqui já andaram? Não andaram ainda não. Vamos lá. Quando esses canhões... Ah, já andaram sim, porra. Tô viajando. Quando esses canhões chegarem no objetivo, a gente vai dar uma surra nos malucos, cara. Já tô até vendo. Vamos vim cá pro meio. Esse exército grandão aqui vai interceptar... Esses franceses que tão vindo aqui. Vai ser a nossa tarefa aqui. Ahn... Não. Aqui é só uma guarnição, né? Eu vou recrutar mais um. Beleza. Acho que eu vou só passar, então. Não vou mais pegar... Usar nenhum agente, não. Vamos lá. Olha. Interceptamos uns franceses aqui. Passando pelo meio do mato. Como esses fuzileiros são parrudos... Eu vou lutar essa batalha manualmente pra gente não perder ninguém. Vamos lá. Só tem dois aqui, né? Só vão ter dois inimigos pra gente enfrentar. Mas... Eu preferi não arriscar e lutar a batalha manualmente. Pra gente não ter problema com esses caras aqui. Que esses fuzileiros aqui são muito fortes. Eu vou indo devagar... Pra não sacrificar o pessoal que tá aqui atrás primeiro. Acho que aqui tá bom. Vamos lá. Eu vou ficar dando uns rarás aqui com esses malucos aqui. Esses caras vão fazer um estrago aqui. Já tão virando na gente, mas já vão tomar tiro. Não tem como. Nossa senhora. Já morreu metade ali. Quase metade. De 80 foi pra 57. Morreu muita gente, cara. Morreu muito. Meu general está sendo atacado por quem, doido? Meu general tomou dano ali, vou chargear esses malucos aqui, vamos lá cavalaria. Eu acho que um tiro desses caras aqui pegou meu general aqui sem querer, é uma possibilidade. Aê, ganhamos. Acabamos com os caras aqui. Eu acho que eu vou até matar, eu vou ficar matando esses caras aqui, doido. Para todo mundo, general vem aqui matar. Pronto, general vai lá farmar kill, esse general aqui mata quem está morrendo aqui. Não deixa um vivo. Boa, enemy general kill, general matou aqui. Faltar um merdinho aqui, ó. Ah, não tem mais. Boa, acabou. Acabou, acabou, acabou. Falta mais um idiotinho aqui. Morre logo, maluco. Aê. Caminho bloqueado? Bloqueado pelo quê, doido? Ah. Bloqueado pelo quê, meu bom? Os caras bloqueando o meu caminho aqui. Vamos duelar com alguém aqui. Com algum francês aqui. Ó, 50% de chance de ganhar desse francês aqui, ó. Espada ou pistola? Ih, não teve como escolher. Ah, meu Deus do céu. Tem sempre um covarde no duelo. Morreu o cara? Ah, não. A gente perdeu. Pera, a gente perdeu? A gente perdeu, beleza. Mas a gente não morreu. Perdeu o duelo, mas não morreu. Ok. Não deu pra matar o cara. Vou tentar com outro cara agora. Boa. Assassinato bem sucedido. Aos poucos, a gente vai limpando esse lugar aqui de franceses desgraçados. Ficam fazendo revolta aqui e enchendo a porra do saco. Esse exército inimigo é fraco? Acho que nem tem. Nem tem um exército inimigo aqui pra gente enfrentar direito. Vamos vir aqui acabar com eles. Tem um navio francês indo pra cá. Não sei se ele vai tentar destruir nossa rota comercial. É provável que ele tente destruir. Mas se ele vai conseguir ou não... É outra história, né? Aqui tem um exército gigante aqui. Que vai tomar essa província aqui. Como é que fica, velho? Deixa eu ver. Será que eu consigo sabotar? Não dá. 21%. Muito pouco. Droga. Muito pouco, cara. Um exército gigante, cara. Como é que enfrenta essa merda? Não dá pra enfrentar esses caras aqui, não. Os espanhóis não tem nada aqui pra ajudar também. Eu vou vir pra cá. Enquanto eu tô recrutando... Deixa eu mandar essa milícia pra cá. Pra ela meio que ficar de olho aqui. Só pra gente... Ver se a gente consegue... Fazer alguma coisa aqui. Acho que não dá pra fazer nada, tá? Os espanhóis estão voltando aqui. Meio bobo, meio estúpido. Eles não vão conseguir defender nada. Tô chegando com os canhões do exército ali em cima. Cara, o maior exército da Espanha tá aqui. Que loucura. Era pra vocês terem ido pra baixo, velho. Era pros caras terem ido pra baixo pra gente tomar a cidade ali. Mas agora já era, né? Aqui eu não consegui os canhões ainda. Eu queria finalizar esse episódio fazendo essa mega batalha aqui. Talvez eu não consiga. Talvez sim, talvez não. Deixa eu ver o restante dos exércitos. Vou deixar esse cara parado aqui, maluco. Esse exército aqui vai ser o suficiente pra defender o lugar, acredito. Enquanto esse grandão aqui não chega pra ajudar. Vou vir pra cá. Ou eu venho pra cá direto? Agora, agora a confusão. A confusão. Ou eu venho pra cá, ou eu venho pra cá. Eu vou vir... Um, dois. Vai levar três turnos aqui. Aqui vai levar dois. Eu vou vir pra cá. Aqui de Madrid pra cá é melhor. A gente chega ali e resolve o problema mais fácil, né? Constrói um teatro em Madrid. GG. Deixa eu ver. Acho que eu vou só passar o turno, cara. Os agentes não vão chegar nos lugares que eu quero. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos destruir esse negócio aqui. Essa serraria aqui. Os canhões vão chegar aqui... Em dois turnos. A gente vai tomar a cidade sem eles. Aqui. Deixa eu vir pra cá. Pronto, consegui. Cheguei aqui com os canhões. Vamos pegar os canhões aqui. Ótimo. Agora a gente tem quatro canhões. E a gente vai tomar Barcelona depois. Cara, que loucura, velho. Olha onde os franceses estão. Tem um exército merda aqui. Tem um exército merda aqui. Tem a nossa guarnição de um lado e tem um exército deles do outro. O grande não pode chegar. A gente executado. Puta merda. Tudo dando errado, tá? Tá tudo dando errado. Vamos vir pra cá. Vamos cercar esses caras aqui. Eles vão tentar chegar na gente e a gente cerca eles. Vou vir pra cá pra esse grande centro industrial aqui. Aqui eu tô formando um exército mais ou menos, né? Pra acabar com esses malucos aqui. Vai ter que ser a base de fuzileiro, cara. Beleza. Quatro fuzileirinhos. Nem tem como chegar ali com esse exército. Vamos tomar essa região de mercenários aqui. A gente só vai conseguir derrotar aqueles caras no próximo episódio. Vamos vazar. Faz o cerco. Caramba! Será que eu perco muito se eu auto-resolver? Vamos lá. Ah, perdi pouco. Vamos ocupar o Santander que tem um porto aqui. Beleza. Agora com o porto Santander nosso, a gente pode lançar navios daqui pra atrapalhar os franceses aqui, né? Não precisa se preocupar tanto. E mandar nossos agentes pra essas regiões aqui, né? Bom. Acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A gente teve bastante batalha por esse episódio. Eu vou me preparar pra matar esses caras no próximo episódio aqui. E tomar a capital. Se a gente tomar a capital, acaba, né? Se a gente tomar a capital dos caras, acaba. A campanha. Não tem por que se preocupar com francês enchendo a porra do saco em tudo quanto é lugar aqui. matando todo mundo aqui. Não tem por que se preocupar. Então, eu vou encerrar por aqui e... Fui!